Dois meses aqui, em sala de aula, tá? Eu vou ali e vou discutir, nunca mais, agora, e batou lá. Eu não gostava, já que já gostava, eu não gostava, eu não tinha essa convidência, sabe, um, dois, três, quatro, então vocês subirem no estado, vocês vão de outra forma. Eu tenho uma observação aqui, ó, nosso colega, Marley, Marley, praticamente, ele nem falava. Ele chegou aqui, você dizia, ó, boa tarde, Marley. Bom dia, Marley. Hoje ele está ocupado. Então, graças. Hoje em dia, você pode informar, tudo sai do contexto, né? Hoje em dia, lá fora, ó, o greve, você fez aqui, ó, então eu estou encerrada, faladora. Seu segundo estágio, geralmente, a profissão, ela está sempre com um porquê feminino, eu falei isso, né? Ela viu as contasções, mas depois, a gente falou, a gente falou, entendeu? Então, para mostrar as contasções. A gente falou, professor, nomeado, também, né? Aos companheiros, professor Loco, por muitas noites, que estão abertando, já andando, muitas razões, é a filha de... Aos companheiros, professor Loco, por muitas noites, eu saquei para trabalhar com a disciplina, a disciplina de estágio. Quer dizer que eu cheguei num momento difícil, quando eu faço, porque eu estava vivendo a pandemia, o calendário da Egipto, na rede municipal de Camarca Rio. É um calendário diferente do nosso calendário, e eu suprei algumas implicações. Agradecer a cada um dos alunos que me passaram, né? Pelo respeito, pelo cuidado, pelo carinho, né? Dizer que eu me sinto orgulhosa por ter passado, marido, por ter acompanhado de vocês. Dizer que vocês me visitaram, o que mais eu conheci vocês. Foi uma satisfação imensa estar com vocês nas escolas, né? Visitando vocês, vendo as aulas de vocês, né? Como vocês sabem da climática, gente? Vocês estão incríveis. Ó, meu amor, isso para vocês. Eu me enxergo vocês, já tem dois da climática, né? Com um jardim, ocupado, em vez, para o estado de trabalho, quem sabe, eu pergunto para vocês, são muito competentes. Vocês são incríveis. Vocês têm uma natureza, né? Acadêmica, que eu fico impressionada por vocês. A gente, então, vocês me impressionaram muito. Eu tenho carinho especial com vários de vocês que estão aqui, e outros que não são aqui nessa sala. Tem gente que passou por mim, porque eles estavam comigo, que eu não sei, não é? Temos nosso querido ali, Israel e o pai que passou. Israel, Isaías, né? Que me passaram bem comigo, e algumas outras, né? As meninas de idade, os meninos de idade, que estão aqui. Muito obrigada, né? Por vocês terem passado, terem existido aqui no dia, que a gente tenha se encontrado. Espero encontrar vocês como colegas, mas mesmo, se você faz. Quero falar também para a Marley, que é um aluno incrível, que tem um potencial maravilhoso, que é um aluno espetacular, muito... que é um aluno que em todo momento ele vem com uma tia da gente, Marley, você é top. E você é incrível, você é muito inteligente, e eu tenho orgulho de você estar aqui nesse espaço. Esse espaço é seu, me pertença, é a vida de sempre, né? E não deixe ninguém. E muita gente, eu estou muito obrigada, que é desconcentrada, muita gente gostaria, que está sentada neste lugar que vocês estão sentados. Mas é vocês que estão. E vocês estão nesse lugar, não por você, não por sua casa. É por médico. Entendam isso. Coloquem isso na mente de vocês. As meninas, vocês... Nossa, é muito bom ter você nessa aula de aula. Sabe, muitas mulheres que existem na matemática com a inteligência de vocês, com a capacidade que vocês têm, são boas. Mas aqui vocês são muitas. E eu tenho orgulho de se poder, tá bom? E também, pode falar. Agora, eu vou ter tudo um diálogo para ela falar, mas eu acho que eu queria muito agradecer por que você aprendeu a ter mais aulas prontas para você estar no dia de dia. com a inteligidade e a avaliação da inteligidade. Aí o mesmo, eu vou ter tudo um diálogo para você falar que só não tem inciso. Não tem inciso, até ajudou bastante. Conseguiado aí ver os conteúdos que foram necessários para o estágio que é parte do meu que vai ter se alterado por uma disciplina pedagógica com a inteligidade e a conexão. Eu que agradeço o vídeo. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Decar, né? Você vai pegar para lá. Maravilha. Gente, é que o meu ataque, né? A gente fala que coisa boa que a sala cheia, se não dizer que eu não é assim, muito a vontade. A gente fala que o homem não vai, a pessoa, assim, ao menos, deixa, quando o homem, né? Estou vindo, fala, se me deixa pouco confortável, tá? Então, se eu cometer algum equívoco, tá louco, é a parada, a desculpa desse patamento. Eu quero agradecer muito, né? É só o que eu trago aqui que eu faço vocês no estado, né? Eu não pensava que eu fico junto na igreja, eu fiz uma aula e eu fiz uma ideia de algo que, né? Tivemos com o nosso coordenador que o show resolveu, né? Mas eu lembro que, quando eu retornei a equipe da matéria, a equipe, o estado, o estado, ela não tinha essa forma de fonte, eu acho que tem parcerias que são sensacionais. Então, a gente sempre tem em todos os estados de um, do outro, do direito, do fato, uma parceria entre o nosso centro pedagógico, né? O nosso centro e o nosso centro da matemática, o nosso centro do professor, do professor, do professor Alíja, de distância legal. E, eu lembro que, quando eu cheguei com essa proposta, foi uma, tanto quanto, um debate, né? E o professor louco, a época, coordenador, apesar de, apesar de não, 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 entender que as pessoas estavam de uma forma, ele acolhia, acolhia com outro olhar, acolhia com outra experiência, e hoje, eu acho que isso aqui, vamos ver, sei lá, mas, esse momento, é muito, deve ser parceiro, e você, enquanto o governador, acolheu, Então, acho que não é deixar que seja isso, não é deixar que seja isso, não é deixar que seja isso neste momento, dar uma alcança que foi dentro do jornal do AESTA, que é apoiar uma mudança muito escutada em estágio. Espeçando pelo ponto que eu gostaria de falar. Outro ponto é para falar que estágio não é feito só conosco, com vocês, nem com vocês. Nós temos todo um arquivo de apoio que começa dentro do próprio livro, com a coordenação do estágio, que acolhe-se, e a professora Lina, que não pode se fazer presente, mas a gente cumpriu novamente a participação, então, Helena, muito obrigada. Ela tem sido uma guerreira ao nosso lado, onde temos um bom trabalho, um campo de famaçaria, junto à Prolex, para que o estágio nas licenciaturas fosse acrescido como um estágio diferente do ensino médico, porque nós não começamos, até os formulários, a tramitação, a horária, nada disso era preparado dentro do ifro para as licenciaturas, era tudo como se fosse um médico. E aí, a gente tinha uma participação do conforto, que é o conforto, né, com as licenciaturas, todos os dias confortos, todos os dias pós aqui, e aí a Helena juntou, a gente colou, hoje nós temos os formulários próprios, todos os formulários que vocês hoje preenchem, eles hoje, de fato, eles incorporam a diferença que é a licenciatura. E antes, antes, tinha que ser tudo muito adaptado, não fazia isso, não existe com o que ser, o seguro não era com o que ser, então, isso foi uma tempestade, e aí eu deixo aqui, parabéns para a professora Lina e agradecer a minha parceira. E tem gente nas nossas escolas, né, e esse ano não foi possível a gente fazer, né, com um colega, com um supervisor, mas eu acho muito importante a gente agradecer a uma diretora de escola, aos coordenadores caravólicos e aos nossos supervisores. Gente, os nossos supervisores têm sido um show. Nós não vivemos ainda bem, também, né, nenhum episódio de reprise, de um caso como o seu, o professor chegar, jogar e morrer. Não vivemos. Diga, Adriana, diga. Vivemos, não, isso foi outro dia. De ver, até vivendo, os nossos supervisores que, inclusive, periquiam que os nossos alunos testem mais aulas, que tivessem até mais legências do que era necessário, né, muito, que temos um dos três ou quatro supervisores que periquiam, que as agências fossem muito maiores, mas na grande maioria, que eu estou falando, né, a parte do estágio, eu não fui, né, a grande maioria, eu estou muito especial, a grande maioria acompanha, a grande maioria fez convidados, né, então, eu acho que é muito importante a gente ter chamado de estágio, gente, não é só um docente da disciplina e um docente. É todo mundo, né, e aí o estágio... ... ... ... ... ... ... ... ... Nós conseguimos, dentro do espaço do estágio, fazer essa integração desse edifício, que é tão necessário, que tão confundas. O estágio é a vida de ter conseguido isso, e aí a gente não consegue ver sozinhos, se não fosse toda essa rede, e aí é conhecimento a todos. Obrigada. Eu fui um cavaleiro, né, eu fui um cavaleiro, desculpa, eu só me paro, eu estava fora do estágio. Mas é rápido, e é só para a gente registrar, né, a palavra, a palavra é assim, trabalhando na palavra, quando for a gerada, e a gente tem aquele básico na palavra, dando tudo, a gente já perfeita a mim, que é a gente está aí, mas vou falar, um colega, que está aí, agora, que eu vou deixar esse registro, a professora TK, que é uma feira, que é uma necessidade, a ideia da inserção do jornal da matemática, que é essencial para a formação. lembrando aqui, como falamos, a professora, a edal, a formação inicial, como vocês, realmente, ela até colocou como teste de fogo, né, será que o aluno vai ser esse professor, emprestando nessa escola pública, todas essas dificuldades, mas eu registro aqui, muito obrigado a TK, por lembrar que a gente estava acolhendo. A professora, a edal, a gente é sempre uma honra trabalhar com ela, principalmente, porque ela é, uma mulher, e não, 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 a professora, a edal, tem coisas, a gente é só, e não é uma honra trabalhar com ela, ela é, é, tem uma inspiração para todos os nomes, o professor André, que é um coordenador, o professor, né, trabalhando, ele sempre foi um aliado, né, na minha gestão, ele sempre estava, trabalhando, sempre importante, hoje está aqui, a sua engenharia. E ele, na minha, o professor, não foi, e ele, você está fazendo, ele, a professora Lígia, no estado, é presente aqui, mas ela está na aula, e a gente quer registrar também, a partida, e ela chegou de Valença, e tomou, e o estado, né, isso é muito bom, isso é muito bom, a professora de matemática, quer acompanhar o estado, e já fez presença, exato, e fiz presença lá em Valença, então, a verdade, é que essa equipe aqui, está muito preocupada, com a formação dos nossos cursos, como vocês vão, levar esse conhecimento, é importante, que é a matemática, para ser a gente, uma época de mudança, né, que a gente está vendo aí, a reforma do ensino velho, a gente está fazendo, esse revorriço, esse vai, vem, esse novo ensino real, e a BCC, que para nós também, é algo novo, a lei está vendo aí, para ter que mudar, para acontecer, então, tudo isso, para a gente fazer, porque, quando você chega e prepara, já tem alguns alunos aqui, já foram aprovados, o curso, né, então, foram aprovados, tem outros, tem outros que já estão em sala de aula, tem outros que estão seguindo a formação, né, então, para a gente, pessoal, acho que eu falo em nome de todos, é uma alegria muito grande, esse convênio, nós estamos fazendo, eu falei, você, a gente fazia um, um seminário de estágio, se colocar dentro da programação, em mais, então, a gente já ganhou mais tudo, e a ideia, como eu falo o Andrei, fortalecer o estágio, eu já tirei, mas é isso, eu sei, teve tempo, uma batalha de trabalho, obrigado, antes de abrir, eu quero ratificar o salário de cinema, com vocês, eu quero ratificar o salário de cinema, com os colegas do estado, eu quero agradecer o tempo, agora, e deixar aqui, para você, o especial, nossa querida, que é uma prova, que é um amigo, aqui, que é um hospital, e nós estamos fechando, tem que ir embora, gente, né, com o pessoal, abraço, e aí, e aí, e aí, Obrigada. 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 Em relação a minhas observações, iniciei no dia 30 de outubro de 2023. Minha observação me soltou muito tarde, porque minha professora expedidora, ela teve uma que estourou com a cirurgia e ela ficou afastada pelo pedido. E aí acabou o meu processo de observação um pouco mais tardio. No primeiro dia, que foi esse dia, no dia 35, quando eu cheguei na escola, a gente estava sendo aplicada à prova nova emérea. E a minha professora expedidora, ela foi assim, muito amorosa, muito cariosa comigo, me acolheu muito bem. Permitiu-me tomar contato com esse processo, como eu já escolhi a prova, permitiu-me entender como era esse processo de gabarito, todo o processo em si de correção da avaliação nova emérea que é feita na unidade escolar. Tchau! As curvas que estavam em média de 35 alunos, sendo que eu me encernei, porque eu perdi a observação, porque eu acabei passando em todas as duas, já estava no ano dessa escola, eu percebi que ela estava fazendo o que eu tenho muitos carinhos. Tem formas que são mais tranquilas, os alunos são mais participativos, já outras, a gente tem alguns alunos que têm um comportamento um pouco mais inclinável. alguns alunos são mais distraídos, mas aí depende do perfil de cada turma. Na turma que eu me vejo, essa que estava por realizar essa regência, é que eu adorava a você, que estava preferindo os agentes extrovertidos. No bom sentido, principalmente, né, que isso, o extrovertido não foi ruim, não. Em relação à regência em si, como o período também, em relação à regência, como na escola, também, quando se desenvolveu um projeto, por exemplo, que é um projeto integrador, que é a escola em si, ela deu uma situação muito interessante em relação à educação antirracista, de funcionalidade. E no período que eu ia fazer a regência, era um projeto que foi a etapa de construção dele que hoje eu me fiz. Então, eu acabei de ser um bom ano, um bom ano que eu falei, 3 dias, todas as partes, o meio deles, nesse processo de construção deles no projeto. E aí a gente vai parando as questões de educação de dancista, de comunidade, né? Foi isso que eu disse, no caso, a turma que eu fiquei acompanhando foi a senhora de falar sobre Maria Helena. É, mas... ...relacionados aos termos alérgicos de monólogos, onde a gente abordou as definições, as suas marcações, binômetros, binômetros, por aí vai. E também a gente trabalhou com a questão do semelhano da integral. Aqui, no caso, está uma imagem desse projeto que eu achei muito interessante e eu gostei de trazer a foto porque, quando a gente vai para a escola, às vezes a gente fica muito bem escrito, até às vezes a gente vai dar só aula do nosso conteúdo, né, de matemática. Mas, quando a gente vai para o ambiente, todo mural aqui na escola, a gente acaba se separando com diversos projetos, que muitas vezes fogem do conteúdo que a gente estudou. E aqui, no caso, era um projeto montado sobre Maria Helena. Então, a escola, de todas as formas, não obenevava os professores para conseguir entender o conteúdo que foi feito. Então, a gente acaba tendo, nas escolas, diversas experiências. Em relação às reflexões, a melhor parte, né, Luiz? Em relação a eles, os aspectos positivos, eu achei muito bem recebida na escola. Principalmente pela minha supervisora, ela me acolheu mesmo, ela me pegou pela mão, me explicou o segundo, me apresentou para você, eu gostei muito dessa postura dela. Em relação à minha gestão, gente é maravilhosa. Como você é muito bem, ali, é de algo que pode sentir, quem sabe que isso me pôde, me colar. A quadra, ela também me repetitiva, me acolheu muito bem. Outro ponto, eu vejo que a gente não está pensando no projeto, que é o salão que fez hoje, que é a apresentação, eu achei que foi uma experiência muito interessante. Quando a gente vai para a escola de casa, eu tenho uma experiência também, né? Que pode um pouco, porque eu tenho escola, que ele está falando de aula para a visão de aula. E, claro, a gente tem a oportunidade de ganhar mais experiências, né, com outras formas. Eu tenho, principalmente, experiência com um curso fundamental, pés de um ano. Os pontos são a serem melhorados. A questão da mudança de aula, não sei se nas outras unidades escolas tem mais uma ideia, o horário é realizado praticamente toda semana. O horário, desde que eu iniciei a conversa de observação, mudou três meses. Então, assim, mudou três meses a semana, a semana que é segunda-feira, mudou horário. Então, assim, eu tive muita dificuldade de conciliar com as minhas outras operações. Porque, como eu sabe, todo mundo já é adulto, então a gente tem outras coisas para realizar, mas o trabalho, a família, outras coisas, né? Então, essa questão da mudança de horário foi um pouco invencível para estar presente na unidade. Eu consegui conciliar, mas muitas vezes eu não conseguia ficar toda tarde, por exemplo, na escola. As paralisações também, que tem uma doença de aula, e caiu justamente na quinta-feira, que é o dia que eu ficava com a minha mente da turma. E aí, como eu fiz, para conseguir completar essas emergências, a questão da aula, eu estou planejando justamente porque eu me deparei com esse vídeo aqui, quero me desesperar, pediu para também realizar-se aqui, a questão do meu planejamento, para conseguir cumprir a carga horária, né? E o que eu senti conto, que a gente trouxe para a questão de aliar novas ferramentas, né? Porque, talvez, um ponto assim para o estágio de si, e muito peso na metodologia da profissão, na estágio de vida. Eu acho que é uma coisa que eu também deveria melhorar. Talvez, uma próxima experiência de estágio, aplicar novas metodologias, né? Com certeza que a tecnologia é mais ativa. E, nesse momento, essa é o final, eu não vou ler tudo isso, né, gente? Mas, basicamente, é que agradecer pela oportunidade do Estado, onde ele acaba permitindo a gente, você, né? Antes da gente concluir a nossa graduação, a gente já tem essa inserção de uma comitência de trabalho, né? Então, é uma oportunidade, como as professoras mesmo disseram, de ver se colocar a prova, a decente que é ou não, realizar isso, né? Seu profissão. Então, eu achei que foi uma experiência, uma diferença muito boa. Gostei. Gostei dessa experiência que eu tive lá. Eu também queria agradecer a professora do estágio. Elas pessoas foram bastante pacientes comigo. Principalmente, elas moraram, porque esse período, o meu horário, foi muito complicado. Principalmente, para a gente estar perante com a gente. Então, eles foram bastante convencidos. E é isso, gente. Aplausos. Aplausos. Isso. Maiana é estágio 2. Vamos agora passar mais tarde. Maiana, super. Vamos passar para o estágio 4 agora. Maiana. Peraí, peraí. Deixa eu ver se dá para voltar, né? É que você não entrou na sala, né? Para gravar. Você é meio que está aberto ali, né, Márcia? Tá, eu coloquei em... Você entra no Teams aqui, para gravar. Manda seu e-mail aí. A gente está gravando aqui. Diga aí, qual é o seu e-mail? Ítalo. Ítalo. Samuel. Samuel o quê? Ponto. Ponto. M. M-A-T. M-A-T. De e-mail, né? Pô. Antes que eu voltei no lugar errado. Já entrou aí? Já chegou? Vai chegar. Pode ser. Chegou no e-mail aí? Bora, professor. É, ele fez de enquanto, né? Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Chegou no e-mail aí? Não. Não. Manda um oi. Manda um oi para mim. Eu sei que você é rápido mesmo. Manda um oi aí. Chegou nem o seu oi aqui. Ele vai gravar ali. Vai, vai lá. É que ele trocou de máquina e complicou mesmo. Ai, meu tio, deve ser gravado. No momento, eu não gravo, não. Tem? É? E grave a tela. Ela tem? Grava a tela. É que o mídia é mais fácil mesmo. É. Não, ele está no time já. Pode apresentar agora. É para colocar a apresentação aqui? É. Fala, Felipe. Pode apresentar agora. Ah, pronto. Pode dar a apresentação aqui. Espera aí. Agora, beleza. Está gravado. Você está na bateria? Está na bateria? Está na bateria? É, 16 horas e 40 minutos. 16 minutos? 15 horas, mas... Só. Está na bateria? 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 E aí? Oi? Por favor, Itaú. Pode começar? Bem, é... Vou fazer a apresentação hoje sobre a experiência que eu tive no estágio 4, certo? É o estágio que ele... As capacidades dos docentes. É Alexandre Bollera Louco e a professora Tereza Kelly. Eu sou o Italo Samuel de Soma, Luiz Santos, e esse daqui vai ser a minha apresentação. Bem, a escola que eu estagiei é o polivalente. De antemão, eu já gostaria de explicar aqui que eu estou lá na escola por outro programa. Eu já estou lá pela residência pedagógica. Então, eu aproveitei que eu estava pela residência e limpei algumas coisas. Então, o que é que aconteceu? Durante esse processo do estágio, a minha experiência com a professora, que é a minha preceptora, eu contei para o estágio. E a experiência que eu vou botar para a residência, que é ele que vai ser apresentado no final do módulo, foi a experiência com outro professor de matemática da escola, que é o professor Luiz Alberto, no terceiro ano. Isso foi tudo começado com a professora, eu estava lá em dois dias diferentes. Dois dias diferentes. Na sexta-feira, eu estava com o professor Antônio para o estágio e nas quarta-feiras com o professor Luiz para a residência. Não, peraí. As firmas que eu redito, se trabalhei para o começo de um ano, a FIF, no Mato Chico, e a minha supervisora, a professora Antônio do Sul do Santos, é essa que aparece nas duas fotos ali, comigo, no coração. Referencial, teórico e pertenólogo. Então, segundo o PCN, os parágrafos curriculares nacionais, a estrutura da matemática, ele é uma oportunidade de desenvolver o nosso pensamento lógico, a criatividade, a nossa pensão, a capacidade de análise crítica e a nossa abstração. Então, a ideia é sempre a gente pensar a matemática como algo que pode ser utilizado para outras coisas e aplicado em outras situações. E aí, eu limpei alguns tópicos que eu estudei no livro, era que eu já não me lembro, né? Três principais que eu trouxe, que ensinar exige consciência do inacabamento. Como assim? A gente, não é porque a gente planejou uma vez, porque a gente pensou em algo uma vez, que aquilo vai acontecer para sempre. Não, a gente tem que entender que a rotina da gente, a nossa prática, ela está em constante mudança. Então, a gente precisa adaptar e adaptar as nossas intenções. Ensinar também exige respeito à autonomia do ser e educando. Então, antes da gente estar ali com o curso em matemática, antes da gente pensar somente no rigor da matemática, a gente tem que entender que do outro lado ali, sentado e assistindo a nossa aula, são seres humanos, com as suas necessidades, com as suas vivências, com as suas histórias. Ensinar é de consenso. O consenso está nisso, que você entender que às vezes a pessoa ali, que às vezes não, que a pessoa ali não tem uma história, que a pessoa ali tem necessidades, que você pode e deve se adaptar também a essas necessidades. Então, além desses pontos, diversos outros pontos são discutidos por Paulo Freire, no seu livro, Pedagógico de Autonomia, que são esses pontos pedagógicos que meio que baseiam a experiência de estudar em Paulo. A observação. Bem, como já dito, as turmas observadas são turmas de segundo ano, né? Segunda série de segundo ano, e nessas turmas a gente pode perceber que existe uma turma de atenção, né? Os alunos eles estão se ocupando, só que muitos, a maioria, tem dificuldades com assuntos que deveria que são do fundamental 2, né? De acordo com a BNCC, são assuntos do fundamental 2. Ele vem de eu ensinar, de a gente resolver uma questão e o aluno não soube resolver uma equação. O sistema de equação, que alunos do sétimo, os alunos deveriam estar resolvendo, né? As dificuldades também com as operações de matemática básica, quando a gente começa a falar já de equação, né? Embora seja matemática básica, a gente já está falando de uma ação que envolve mais um pouco da nossa administração. Mas, às vezes, continha mesmo que mais ou menos alunos não vão trabalhar, né? E a gente vê que a realidade de alunos, segundo ano do ensino médio, olha, só faltam menos de dois anos para se formar, né? Se a gente der na conta que agora já vai acabar, o final do ano já vai acabar. Já vai ter o terceiro ano. Com relação ao comportamento, né? Em comparação dos estágios, o estágio 4 até então foi o mais tranquilo, porque a grande maioria da uma bem ordenada, né? É uma turma de quase adultos, da turma que eu recebi há uns já com 16, 17, 18 anos. Então, a galera mais tranquila, não se respeitavam com professores falantes. Na regência, a utilização da metodologia, da melhor metodologia, como o professor falou, a gente tem que falar de resolução de problemas, a gente sempre tenta buscar, adaptar. Diferente também dos outros dois estágios. Nesse estágio, eu tive a oportunidade de trabalhar com a metodologia um pouco diferente, fugir um pouquinho do dispositivo, né? Que é justamente baseada na metodologia de resolução de problemas, tornar a coisa mais aplicável, tornar a coisa mais visível e pautável para o próprio alunos. Só que, nem tudo são só flores, né? A gente também teve dificuldade com o professor autorado de casal, se tiveram algumas paralisações durante esse tempo, se tiveram algumas outras provas e tal, que acabam atrapalhando o andamento da nossa regência. Aí, se torna a reflexão sobre a aplicação da matemática, ele nunca é composta de resolução de problemas, né? Porque, às vezes, a gente lida com a matemática somente como uma ciência própria, que não é. A matemática da sala é constante, adaptação, justamente para servir para a gente. E, junto com isso tudo, a utilização de tecnologias para a compreensão do conteúdo. Lá, o colégio tem uma sala de informática com 20 computadores, né? E, um desses dias, a gente conseguiu reservar a sala para trabalhar com a população que estava sendo estudada. Essa aula foi sobre matrizes, e a gente digitou os códigos de matrizes no GeoGebra para o APC de visualizar e trabalhar com as coisas. As videoaulas, bem, as videoaulas foram gravadas utilizando o aplicativo Zoom, né? A gente abre a reunião, tipo como o professor Lobo está fazendo agora, só com o Teams, que a gente grava a tela do computador, grava a minha tela também, na minha cantinha, e para editar, eu utilizei o programa ChatCut. Um programa simples, só para fazer alguns cortes, para não ficar muito grande. Reflexões. Os aspectos positivos não é sempre o organizado da experiência, embora muitos de nós estagiados já estejam em sala de aula, principalmente nessa altura do estágio 4, acredito que a maioria que estão no estágio 4 já tiveram a experiência de ter dado a aula, seja em escolas privadas ou nos outros estágios também, mas todo estágio tem uma característica diferente que vai nos ajudar de alguma forma. Então, fica organizada a experiência. também sobre a rotina e as práticas de docentes, eu fiz o estágio 1 e o 2 em duas escolas diferentes, o estágio 4 é na terceira escola diferente e nessas três escolas a gente consegue perceber que todas rodam de forma diferente, embora todas tenham a mesma base da educação, todas são diferentes e em todas você aprende algo diferente. No estágio também a gente consegue a abertura de novas oportunidades, querendo a gente ficar mais próximo de alguns colegas de nós, porque os professores acabam se formando colegas da gente, criam-se amizade e podem gerar oportunidades. Pontos positivos também, eu coloquei uma adaptação de flexibilidade, a gente precisa se adaptar à realidade daquilo ali e ser mais flexível com o nosso planejamento. Os aspectos devem ser melhorados, eu coloquei um aspecto que independe muito da gente, relacionado à dificuldade de atualizar, isso daí infelizmente é algo que vai ter que ser melhorado pouco a pouco, não vai ser da noite para o dia, mas é algo que infelizmente prejudica a nossa prática, que a gente não consegue dar continuidade de certa forma ao conteúdo. E o outro é a maior flexibilidade nas documentações, isso daqui é um ponto que eu acho que deveria ser melhorado no estágio todo. às vezes, no início do estágio, a gente tem muita dificuldade com a questão de, sejam as assinaturas, algumas coisas que vêm, inclusive, da coordenação, ou alguns trâmites do próprio IFA, que às vezes são prejudicados lá da escola ou por causa do ato mesmo, que nada tem a ver com os professores de supervisores. Então, eu coloco com a melhoria aí, que era o que tinha sugerido, da sugestão. Considerações finais. A cidade 4, até então, foi o mais tranquilo, juntando tudo, seja pelo ambiente escolar, pelo ambiente escolar, pelas turmas, planejamento junto com a supervisora. Eu vivo isso até porque essa supervisora, ela foi minha professora durante dois anos, né? Então, a gente está tendo a oportunidade de trabalhar juntos, né? Nos tornamos colega de profissão, então é muito tranquilo trabalhar com ela. Eu prefiro o ensino médio, então se torna muito mais fácil para mim também, porque eu prefiro o ensino médio, é algo que eu gosto mais do ensino fundamental. As turmas, né? São alunos mais velhos, alunos que você não tem tanto trabalho de estar ali, chamando atenção toda hora. E isso torna o chágio para mim, tipo, o que foi mais tranquilo. Com esse chágio também, eu realizo os objetivos e metas, como eu já tinha dito, né? Inclusive, no fechamento do primeiro módulo da residência, né? Eu volto para a escola que eu me formei. Então, isso é uma realização para o chágio desanqueador, uma lente decisiva, mas é um componente extremamente importante e necessário para a nossa formação. Então, essa foi a minha apresentação. A gente, eu queria apresentar aquele, os obras de antologia de as outras, e também, né, TK, os vídeos, né? TK sempre diz a importância de vocês aprenderem a fazer esses vídeos. Quer falar, TK? Só tem que saber. Acho, rapidamente, vocês são malucos, né? Informação, ou... Você... Pode ir, sim, pode ir. Eu sempre... Professores de informação. Professores de informação. O que vai ser que nós já queríamos iniciar a profissão num contexto completamente diferente do ponto de vista da mitologia, né? Nós, como pessoal, nós não precisamos, né, estudar. Se nós tivéssemos que o básico do livro, o livro, o livro, o livro, o livro, o livro, o livro já era muito. Hoje, vocês têm que, necessariamente, dominar algum aplicativo de aula online, preparação de vídeos e vários outros sistemas, que possam ajudar no ensino da matemática. Então, não há como a gente deixar que vocês saiam do seu livro, façam o estado, se diferenciarem, pelo menos esse contato inicial com as questões tecnológicas do mundo. Eu acho que vocês... Aprendam. Seja ruim, né? Mas conheçam, saibam o que exige dos recursos tecnológicos. É, no par. Não dá para a gente definir que a gente... Olha, o que tem hoje aqui... Essa tecnologia, não é algo que não. Pode ser que no próximo ano, na mesma realização desse estado, a gente já tem algum sistema com outra tecnologia melhor. Tem mais ou menos um ano que eu aprendi no software para gravar tela. Quando nós perdemos o direito de mídia, a desgravação, os fluidos, eu passei a usar um aplicativo, um site online maravilhoso. Estava super satisfeita. Nesse momento, agora tem coisa de 10 minutos, a professora Maidal acabou de ensinar uma outra técnica, mais fácil ainda. Que já aprendi, inclusive, que já salva o somato, porque o que eu sabia, tinha que salvar. Esse já salva o somato no meu computador, na minha parte. Então, a tecnologia vai ser superando. E vocês precisam, pelo menos, despertar. Por isso, a minha exigência, tão empática, na questão dos vídeos. Tá, gente? Tem uma... Mas como que a professora Tereza é castilha de chave, mas também tem uma perspectiva pedagógica. Agora, João Vitor, estágio 4, né? E depois, estágio 4, né? Está bom, corta a Lisa aí, para você. A gente vai fechar o estágio 4, pessoal, porque a professora TK tem um compromisso. Ah, depois a gente passa a presidência da TK. Bom, boa. Ana Paula. Paula. Estágio 3, também. Tá, perfeito. Olha o João Vitor. Deixa eu ver o horário aqui, João. 10, 5, 4, 16. Perfeito. Decidência aqui. Bom, boa tarde. Meu nome é João Vitor, para os que gostaram. Eu faço o passado com a Universidade de Plata, presidida, dada pelos professores doutor Alexandre Novo, doutora Tereza Pé, que eu faço sempre. Bom, eu fiz o meu estágio no YouTube, juntamente com isso. A gente fez em horário de minato. A gente fez de manhã, antes pela tarde. inclusive com a mesma interceptora, com a professora Antônia. Só que no segundo ano, só que lá não tem A e B, o nome da TK não foi A e B. Então foi o fãozinho. Lá é M, T, T. A, L. Ah, é C, C, H. Então, esse é o primeiro barco que você tem quando você entra na escola. Você não tem a turma A e a turma B. Você não tem a horária de matemática. Você tem a horária da turma A. Segundo A, M, T. E você descobre o que é isso. L, M. É L, M? L, M. A, M, é perfeito. Mas, passando. Bom, na observação, foi apresentada a turma no dia 12? Sim. Dia 12? Foi, por exemplo. foi um período bem agitado por causa do TK como o camarada já nos falou. Foi um período que a gente já estava falando não vai dar mais que a gente fazendo as contas pelos horários que a gente tem por semana e pelos horários de acesso que a gente falou. A professora não dá mais e já a gente começou a chorar não vai de novo. Mas deu tudo certo, acerto que eu estou organizando aqui. E aproveitei bastante o dia 30 de observação porque a professora ela é muito solista. ela ajuda muito a gente com essa questão e ela dá uma boa aula de matemática. Ela ajuda muito essa questão de preparar a aula, de como ela preparava e como ela dá aula. É uma aula que eu me identifico um pouco mais que ela fala um pouco mais que o livro matemático bom. Então, vamos passar essa matemática e não falar nada. Não falar nada de educação. a regência eu fiz isso. Como sempre, acho que foi a professora de estágio que comentou sobre isso. Sobre ser final de primeira aula a gente faz um contato verbal com a turma que é sempre ótimo porque eles não me enchem o sábio durante o resto da regência. Uma questão de professor quer ir embora, professor não quer aprender isso, professor não quer aprender aquilo. Então, a gente chega com uma dica do avocê é sempre no primeiro dia, no primeiro momento sempre tratem esse contrato verbal de quando vai começar, de quando vai terminar a aula, de que eu vou pedir um pouco mais de vocês, mas se vocês corresponderem, a gente vai passar numa boa de também entender quando o avorrecente está de sábio cheio e não cobrar tanto matematicamente. Mas ainda assim não perder o jogo matemático que eu vejo que é uma troca que alguns professores fazem. A gente está muito na educação não esquece a matemática, então cabe sim demonstração no ensino médio, até porque eu faço uma fundamentada. Na residência, na residência, o Albert, a gente já me vê até lá, foi ótimo, fiz uma demonstração de como surgiu a sua reunião, foi ótimo. Foi ótimo. Então, eu foquei que a apresentação matava a matéria de matemática de forma não fertilizada apesar de que tratei esse dia de educação matemática, trouxe resolução de problemas, como a gente estava tratando o Matrizes, eu trouxe na segunda ou terceira aula, não vou se lembrar o que está certo, a gente começou a trabalhar como o Matrizes aparece no mercado de trabalho, porque a Escola Polivalente tem uma parceria com esse negócio de jovem aprendiz e não lembrou o projeto. Então, eles são bem cajados nessa parte de como trabalhar, de como a gente vai transformar as matérias do ensino médio, a matéria do currículo para o mercado do trabalho, para o mundo do trabalho e foi ótimo porque eles apresentaram um negócio de história, eu falei, é isso aí, a partir desse momento que eu falei, é isso galera, isso é ótimo, isso é a gente de matriz, agora vamos estar determinante matriz que não tem nada a ver com isso, é só matematicamente, porque, apesar de tudo, a gente tem que trabalhar com a abstração matemática, pode passar. Isso sou eu, com a aula de de matriz, de soma de matriz, falam que não pode, é citando a gente de matriz, e não tem muita foto, por quê? Porque não pode tirar foto, por aí tem outra foto só, que é da mesma aula, porque não foi o que tirei, que não foi o que tirei, eu tive também uma aula de computador, quando o professor conseguiu agitar em manhã, eu consegui agitar pela tarde, e a gente quer dar uma, era uma, uma pesquisa de algébrica, pula, versões, até o coletivo, eu sempre adoro que o conteúdo, é, porque eu tento passar o conteúdo didático de forma mais algébrica, que menos o conteúdo está possível, então, isso é um, é um negócio que eu estou aprendendo a medir, e que eu acho que está tomando certo, porque ele não se chateia, e eu fico feliz com a parte matemática, que ele consegue abstrair depois de um tempo, então, acho que essa é a primeira parte, eu vou se sentir feliz com a sua aula, o segundo aspecto, eu tive a minha presença essencial, outra coisa que eu aprendi, acho que ninguém conheceu aqui pelo semestre, mas era negativo na questão de como posicionar, deixa eu falar, e as coisas vão ser melhoradas, é a forma de cobrar os exercícios, porque eu ainda nem recuso a dar ponto caderno, mas a professora falou que é bom dar ponto caderno, mas como a professora demanda, aceitei, dei tudo no caderno, mas considero esse final, apesar de eu achar que foi uma boa aula, acho que é de todo mundo para a gente ficar com esse sentimento de que a aula pode ser melhor, eu posso ser um sistema de renda para ser melhor, esse sistema baseado em pontos, eu acho meio falido, bem falido na verdade, de fazer a atividade da ponta, acho meio preocupante que a gente indica que ele só vai fazer a atividade se tiver ponto, mas isso é coisa para essa aplicação que se mata mais, mas é que assim eu consegui trazer os que estavam interessados para a minha sala de aula, porque a tarde, o que eu falo que o pessoal tem 16, 17, 18, mas a tarde é aquele mais repetente, é o pessoal que repete o polivalente, então é sempre isso no meio da beleza, mas é isso, mas é isso, foram só flores porque não tem mais relação assinando. É, assina aqui, meu, vamos ver então mais aí, parabéns aí, Eu vou virar aqui É, vou deixar Tem Rayane, né, filho? Tem Rayane, né, filho? É esse aqui, né? Essa parte é minha Qual é a sua? Esse aqui? Ah, bem Você vai estar aí? Oi? Bato com Coisa, né? Colocar pra lá pra te ver Ah, não? Pera aí Eu não O áudio tá liberado Tá Veja aí se tá aparecendo ele Agora sim, obrigado 16 horas e 3 minutos 10 minutos pra vocês Isso Não, gente Eu vou sair aí a segunda coisa No cenário De estar em cima Tem mais Sim É Com o estágio 4, né? Um docente, um professor Eu sou o Dr. Luciano de Consolidão Então, referente A Identificação do campo do estágio A escola A gente tem mais carência Ela fica Aqui na Queleba Não é que nada bem No canal Mais conhecido Então E Ela Ela possui 27 salas De aula Auditório Tecnológico Auditório Formais Laboratório De biologia De vitório E Um das áreas De Convidência De Outros espaços Eles estão Em reforma O governo do estado Está Reformando Criando um novo auditório Quase da Folha esportiva E Também tem O projeto De unificação Do Mascarens Com A cidade A gestão atual É A professora Cíntia Que é A diretora A diretora A professora A professora Que é A diretora E Professor Gregório Que é Vice-diretor Essa escola Na realidade Fazer o estágio 4 E o estágio 3 Também Vice-diretor O estágio Sobre a supervisão Da professora Econômica De Mônica Santana E o estágio Professor desenvolvido Com a tomada Do ensino Teatro Que é Tempo de aprender E No período Noturno Turma Que é Aos e Adores Às Quartas Feiras Aqui foi um dia De visitador Professor Com a tomada Emissão De ensino E Essa é a professora Econômica O referencial Teórico Metodológico Aí Eu tenho aqui Os embaçamentos Teóricos De FG De Góesca É Camargo Sara Volkma Dizabala Dentre outros Como Eusef Fernandes Cavalho Maria Paxi E Feliz De Góesca Entre outros Que compõem O trabalho Que Ela Apresentou A professora Lânia Braga E a professora Zé Landa É um trabalho Importante Para a compreensão Da formação Desenvolvimento Humano Com a visão Cultural Singular Integral Com muita Vida A visão E enquadramento Que é O estágio Nessa Perspectiva A gente Chega na escola Estagiando Imaginando Que Vai ser Exclusivamente Aquilo ali O campo De trabalho Que a gente Vai estar Dificando Mas a gente Sabe Que é Diversificado A gente Sabe Que até mesmo Se estamos Na mesma escola De um ano Para outro Você vai Encontrar Umas Diversificadas E é Sempre Uma experiência Diferente Sempre Você vai Encontrar Um grupo Diferente Para poder Estar Trabalhando E nunca Vai poder Fazer A mesma Que Ou seja Metodologia De ensino A gente Pode ter Uma trajetória E um foco Em algo Que a gente Acha Que pode Dar certo Mas com Certeza A gente Vai ter Flexibilidade Para sempre Estar Inovando E Adaptando Tivemos Também Contribuições Comissoras De Leite Feito E De Uma Comissão Do novo Ensino Médio Elas Trazem Muito Referente A BNCC E o que É O Ensino Médio Convido Muito Estudado Para o Contegúdo Matemática Usada Nós Trabalhamos Convido Convido A Matemática De Suas Tecnologias É É Livro Que É Adotado Pela Instituição Mas Que Geralmente Os Alunos Não Utilizam Direto É Feito Trabalho De apostilas Cópias E Eles Têm Acesso Ao Conteúdo O Dante Vamos Muito Que Por Ser Ele Mais Completo E Ter As Ações Ter Uma Dática Diferente De Juntou Para Somar E Tem O Doce Osvaldo Que Fundamenta Matemática Elementar Então Juntando Esses Três A gente Faz Um Apanhado De Informações De Moda A Compreendimento São Dois Alunos Quanto Observação Foi A Compreendimento Aí Fui Para Fazer Reconhecimento Da Unidade E Coleta De Dados Contato Com A Diretora Dentro De O Estágio 1 Que A gente Vem Seguindo Uma Trajetória De Entrevista Com Uma Lista De Pontos Que A gente Pode Estar Perguntando Entrevistando E Coletando Informações E Também Contato Com A Coordenadora Pedagógica Muito Importante Que Por sinal Junto A Coordenadora A É Não Estamos Com Um Trabalho Que É De Restauração Do Histórico Na Escola Estava Todo Corredor Todo Cheio De Informações Referentes Como se fosse Um Túnel Do Tempo Mostrando Que É A Origem Até Nos Dias Atuais Da Escola Porque Ela Nos Autorizou A Fotografar No Período Noturno A Professora Ronyus Que Supervisora Na Turma Teatro Tempo De Aprender Ela Estava Dando Plano Cartesiano E Aí Acompanhei Com Ela A Turma Terminou O assunto Acho De Aplicar Ela Tem Uma Didática Muito Fácil Bem Interativa Com Os Alunos Terminou O Assunto Desculpa Estou Passando Por Uma Trajetória De Saúde Meia Complicada E Quando Já falo Demais A Reexplicação Da Conta De Aí Pronto Ela Aplicou Um teste De avaliação E Nessa avaliação Ela solicitou Que Os Alunos Escolhessem Fazer Turma Ou Se Fazer Consulta Aí Os Alunos Preferiram É Que Para Facilitar É Uma Turma Carente Até Eles Preferiram Fazer Consulta Mas Aí Uma Menina Que Não Fez Nada E Parou E Entregou Não Estava No celular Não É Consulta No caderno Porque O caderno Também Ela Ela Vista Sempre E Utiliza Também Para Avaliação Pois Aí O que Acontece Todo Mundo A menina Queria consultar O celular Queria fazer Pesquisa Para Poder Mas Não Não Podia Aí A menina De adulta Aí Criou Confusão Aí A professora Tem um perfil Assim Muito camarada Muito tranquilo A gente Que olha Não Ela é Pestinha Mas Não Ela tem Curso De Professora Ela tem Curso E aí Demonstrou Autoridade E Pois Olha Não Se terminou Você entregou A prova Se assinou Você aguardou E aí Resolveu O problema Mas Ia criar Uma situação Muito Muito Aí Olhando Para Ela Assim A gente Aprende Muito Como Se comportar Como Ser Flexível Com os Alunos Ser Sorridente Com os Alunos Mas Ao Mesmo Tempo Saber E Com Autoridade Quando É Necessário Aí A regência A gente trabalha com uma coisa exclusiva na pessoa branca Foi início Ela estava afindando um assunto Foi início de um novo assunto Que eu já fui levando Aí eu já tinha conversado com o professor O que é material para poder trabalhar Aí Vê a ideia de Construir Materialidade com Figuras planas E papelão Material reciclado Para poder facilitar O trabalho Em sala de aula E construir também Sólido geométrico Para facilitar a compreensão Fazer uma aula mais didática E facilitar a compreensão Dos avanços Aí teve Atividades Avaliativas A primeira atividade Foi uma prova planejada Em que Eles deram razoavelmente bem A 70% da turma A gente tirou notas Acima de 70% Enquanto com a gente A gente tirou notas Medianas Com isso A segunda atividade Que era uma lista de exercícios Que estava para eles resolver Essa foi uma das questões Para a gente aplicar Para melhorar A nota Trabalha sempre assim Dando uma oportunidade Para os alunos Aí Vem a questão Que Além de sala de aula Então A atuação Do professor No caso de lá Eu não sei como é que isso acontece Eu não dei meu número Para ninguém Mas aí É uma situação De que Há alunos Muito interessados Em aprender Há alguns alunos Que estão lá Só de De paixada Há muitos interessados Aí quando menos Esperam Aí Mensagem No botizado Quem é? Ah O Emerson Ah sim Ela só Seu aluno Aí Com os exercícios Inclusive Um exercício Mais Acreditado O professor O professor Pediu Que colocassem Um exercício Mais Organizados Que buscassem Mais raciocínio Aí Ele tentando resolver Pedindo a ajuda Aí o Não Peraí Via pro WhatsApp Resolvia Fazer um Mostrado Pra ele Dar No modo Remoto E Aí Como conseguir o número Não sei Mas Aí tem que estar preparado Também pra Se dispor A dar Esse apoio Quanto As videoaulas As videoaulas Eu Geralmente Eu mudo O trabalho Em Powerpoint Aí quando O material Eu utilizo O O Pant Pra poder Moldar Fiz o Pant Aí o OMS Estudo Pra poder Fazer A gravação Tem Outro Também Com a parte De Aplicativo Pra poder Fazer Leitura E projetar No InShot Às vezes Eu produzo Alguma parte De adição De Reflexões Aspecto Positivo Eu digo Que Toda experiência Favorece O aprendizado Às vezes A gente aprende Com o aluno Às vezes É uma situação De ensino Que a gente Vai buscar Informações Mais avançadas E facilitadas Pra poder Trazer compreensão Para o aluno Então Isso A gente está Ensinando A gente está Sempre aprendendo Aspectos A serem Melhorados Quanto A mim Todos Porque A gente está Em constante evolução Então Eu tenho que estar Sempre buscando Conhecimento A mais Para me tornar Um professor De Supra qualidade Quando a escola A escola tem passado Com melhorias contínuas E no momento O governo Do estado Como falei Está Estadunidando Diversas Outras A escola É De uma Estrutura Excelente Não fica Nada A desejar É Equipamento É Padiopônico É Mídia Tudo É Super Ponto Positivos A lei Que a gente está Falando Estadunidando Porque É um aluno Como este Que Procurou Auxílio Mesmo Fora De Oração É Que A gente A querer Estar Ajudando Ponto Negativos Certamente Não tem Nenhum A relatar Porque Eu Olha assim Pode acontecer Dificuldades Mas Tudo É um aprendizado Naquela Dificuldade A gente Consegue Superar E Viu Que Foi Necessário Provavelmente Aquela Dificuldade Não existirá Mais Porque Já passou Por Essa Experiência Então Para mim É Sempre A Benito Então Cada Oportunidade De Estágio É Nunca Cada Aula Também Turmas Mudam A cada Uma Como já Falei O professor Está sempre Evoluído E Esta É A 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 dedicadas ao estudo da professora Egon Línguez. Ele deu documentais que a gente tem ensinado. A aliança da escola também deu todo o apoio, o que precisava, estava sempre ali, o diretor, a vice-diretor, todo mundo. E as referências que foram utilizadas. Obrigada, Saúde. Obrigada, Saúde. Obrigada, Saúde. Obrigada, Saúde. Obrigada, Saúde. Vamos dar certo, pessoal. Lembrando que a metodologia que eu falei para vocês é solução de problemas. E, ô, meu Deus, bora aqui. Estou gravando, estou gravando. Desculpa, mas não tem que sair. Eu tive que sair. Inclusive, nós temos que pensar que está junto a ser o primeiro, porque eu tinha essa duração de horário. Aí eu sinto que não tem que sair. Mas eu estou gravando. Aí depois eu vou assistir, mas a gente não se olha bem. Sensacional. Obrigada. E vocês estão felizes. Obrigada. Eu vou pegar, eu vou pegar a foto aí a mesa. Eu vou pegar. Com lixa, já. Ah, é? Nós temos fotos também, Chef. Não, só foto social, tem 40 cent Kel. Não, a gente tem uma foto que foi social. É, tem que ter essa eleição. Essa aí é a inclusão para tirar. Boa tarde, galera. 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 Eu acho que é um turno, aquele turno que perdeu esse pertinho, os alunos têm um pouco de desinteresse. Também tem uma baixa frequência e percebe-se muito lá, chama-se muito vazia. Me chamou a atenção isso. Em relação ao pessoal que eu já... Tem a questão da falta de interesse e tem uso de celular excessivo também, que eu vejo que é um problema lá, grande. O professor está dando aula e sempre a gente vê essa questão aí. Os alunos não estão prestando atenção na aula, nas redes sociais, na internet. E poucos alunos gostam de ter esse mais aulas. Isso aí eu vejo que tem a ver também com o perfil deles. Alguns alunos são trabalhadores, são pessoas que estão preocupadas mais com o seu manter, se manter, né? Trabalhar para ganhar seu dinheiro. E acaba que a escola vai ser esquecida, vai ser deixada de lado. Com a regência, eu procurei manter o padrão do professor. Eu não quis, né? Eu cheguei lá, eu vi que o professor também tinha uma certa resistência. Com a regência, eu trazer um novo método de ensino ali, mudar o álbum por um. Então, eu fiquei preocupado com isso. Eu acho que foi manter o que o professor está trabalhando, os materiais que ele tinha. Eu aproveitei também o conteúdo ali. Ele já tinha as anotações dele, os exercícios que ele sugeria. Ele também me dava essa, na verdade, escolher questões para trabalhar. Então, tinha essa questão aí. Então, a questão da aula, eu busquei trazer uma aula expositiva e também com a participação dos alunos nas questões, na resolução das questões, né? Eu acho interessante que o professor está dando aula. Trazer o aluno para perto, saber se estão entendendo. Pedir a participação deles durante a explicação, para eles fazerem um pouquinho do conhecimento deles. E os slides, eu achei interessante que o professor trazia, que ele buscava trazer elementos mais próximos da realidade deles, né? Quando eu estava ensinando, por exemplo, geometria espacial, ele colocava imagens ali referentes a coisas de camassarim. Pontos de camassarim, como ali o prédio redondo, né? Falando ali da questão do cilindro, né? Aí, eu acho interessante dar esses elementos que os alunos já têm esse conhecimento. Já que estão mais próximos da realidade deles. E a questão da contextualização dos assuntos, eu acho isso muito importante. Quando vamos abordar conteúdos contextualizados e não só trazer o assunto puramente. Nas aulas, eu busquei trazer uma contextualização daqueles assuntos. Para não ficar um assunto puro, né? Vai ser importante trazer algo contextualizado. E eu busquei também, de uma forma básica, explicar a matemática. Porque matemática pode se tornar algo muito complexo, dependendo da turma. Vai atrapalhar a aprendizagem. Então, é o que a gente quer. A gente quer o maior rendimento possível. Que os alunos consigam ter algum conhecimento. Se eu trouxesse um processo de demonstrações, se eu trouxesse um rigor matemático em uma linguagem complexa, os alunos não teriam compreendido o assunto. Então, eu procurei trazer uma linguagem de forma prática e mais com o assunto do que eles entendem. Então, minha perspectiva foi na absorção do conhecimento por eles. Trazia ali as ideias e buscava que eles absorvessem o conhecimento da forma correta. Então, na elaboração dos vídeos-aulas, que foi até... Eu ganhei essa habilidade de criar vídeos com o tempo dos estados. Foi interessante. A experiência de criar vídeo faz a gente treinar a nossa oratória, treinar as nossas habilidades com a informática, com a parte das tecnologias da comunicação. E para o professor, isso é um trabalho muito... Acho interessante essa experiência. Ajuda bastante na nossa... Até a nossa análise, né? Na nossa didática, na forma que a gente fala e a gente se avalia. É... Então, tem a segurança que a gente busca ter maior os conhecimentos do matemático. Faz a gente buscar mais o conhecimento do matemático. Melhora a forma de transmissão do conteúdo. Aprofunda o conhecimento do matemático. E a questão da oratória. Eu acho interessante isso aí. Eu vejo que eu observo isso. É... E também... Durante a produção, a gente... O... Nesse vídeo a gente precisa, né? Fazer uso das tecnologias da comunicação. As ferramentas utilizadas por Canva. Eu acho uma nova super... Poderoso. Essas ferramentas para trabalhar com apresentação. Eu usei o Canva. O microfone. O GeoGebra. Que é uma ferramenta bastante importante na matemática. A gente já vai trabalhar com gráficos. E site de vídeos e imagens também que eu utilizei para fazer as apresentações, né? E reflexões. Aspectos positivos. Um grande aproveitamento das experiências em sala de aula. Eu posso dizer que dessas experiências eu tive um aproveitamento muito grande assim. Foi muito proveitoso essa experiência de estágio 4. Uma boa relação com o professor e alunos. Os alunos, em geral, eu tive um bom relacionamento com os alunos. Gostei dessa proximidade aí com as formas que eu trabalhei. Ficou interessante. Aspectos a serem melhorados. O professor, ele me deu alguns pontos. Ele me falou coisas interessantes. Eu achei que realmente ele foi... Ele me ajudou bastante com as orientações que ele me deu. E aqui eu conto ele. Melhor a forma de enxergar a realizagem dos alunos na sala de aula. Parar para observar. Se os alunos, eles realmente... A gente está conseguindo levar o conhecimento para eles. Porque, às vezes, eu estou dando aula. E, às vezes, eu não paro para observar. Se tem aluno com dúvida. Às vezes, eu esqueço que estou escrevendo alguma coisa aqui. Mas, aí, olha assim para tudo. E não paro para olhar na cara do aluno. Se ele me está entendendo. Às vezes, eu olho assim e estou olhando para aquela direção. Mas, eu estou olhando na cara dele. Se ele me está entendendo o conteúdo. Então, é perceber isso. O professor ensinou essa questão. Ele falou que se não tem, a gente vai ganhando melhor. É melhorando isso. E isso é complicado. Então, melhorar a comunicação visual com os alunos. É uma questão importante que eu tenho que melhorar. Eu vejo que tem que melhorar essa questão. Então, considerações finais. A experiência de estágio, ela me trouxe novos olhares para a formação docente. Então, todo estágio me traz novos olhares. Qual o que é a educação? O que é ensinar matemática? O que é a sala de aula? Qual a realidade escolar aqui no Brasil? Então, sempre vem essas coisas lá dando. E vai atualizando a minha forma de ver o ensino e a aprendizagem e a educação. A função da escola. Qual é a função da escola? Qual o objetivo? Qual o objetivo? Esses novos olhares para o qual é a visão do meu amadurecimento. A minha prática docente. E o que eu considero a estuagem. O que eu considero a estuagem. O que eu considero a estuagem para o futuro profissional. E as coisas, todas as coisas que aconteceram, elas foram oportunas. Porque elas contribuíram aí bastante para o meu futuro. Eu vejo assim, como docente. Então, essa é a minha apresentação. Obrigado a todos pela atenção. Jefferson, você quer forçar a mão? Acho que eu estou falando que ele dá menos um dia da resolução de problemas. Acho que ele faz ser bastante na aula, viu? Acho que falta isso, né? Ó, ele vai fazer um convite para esse CD. Rápido, faça isso. Bom, dia 22. Presentação do TCC. Gostei o horário ainda para... Eu acho que o professor Gustavo sugeriu para as 5 horas. Quero ver a presença do pessoal aí. Quem puder vai ser... Eu não sei se o pessoal vai estar por aqui. Eu acho que pode estar. no dia 22, mas... Não, mas venha, venha. Quaternos, né? Quaternos! 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 Receba! Prontos! Vou estar aí trabalhando por esse assunto aí. Acho que o pessoal deve ter visto em áudio aí alguma coisa. Alguns já viram aí o que eu falei com o pessoal que estava em áudio. Já foi. Então, o Té Fernando Tese, você fala lá. É, setembro. Isso eu tenho que ligar. Parabéns. Tá lindo. Agora, professor, agora quer falar? Eu quero parabenizar os nossos colegas, já quase colegas, né? Vocês também são poucos colegas de informação, mas eles já concluem o curso para o evento. Obrigado. Obrigado, senhor. Amém. Obrigado. Amém. 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 do ensino fundamental e do ensino médio, onde parte da sua atuação requer uma postura um pouco mais rígida, um pouco mais firme, com grandes aspas aqui, um pouco mais de posição. Porque você toma para você uma responsabilidade de decidir pelo futuro daquele aluno que ele está formando. Quando você vem com uma turma de educação de jovens e adultos e se depara com pessoas formadas, que já teve uma vida percorrida e já tem noção das pessoas que quer, não é uma postura de posição e nem o fato de você roubar essa ambição para a construção do futuro deles, que vai formar essa educação mais inclusiva. Mas o fato de se fazer o mundo, enxergar a particularidade desses alunos para conseguir fazer essa atuação. Durante todo esse processo, a gente não tem como se recordar de professores que, contribuindo na formação pedagógica com o professor doutor Alex, e ele cita de uma forma bem simples de um papel do professor que faz a transposição de idade. É você aproximar o aluno que está ali no senso comum do espírito do senso, que seria o conhecimento científico, de uma forma que ele consiga acessar isso. E aí, por meio de Paulo Freire, tem uma frase de um psicólogo que é um psiquiatra do suíço, que ele fala, olha, domine todas as teorias, todas as técnicas, mas quando for socar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Isso se repete muito no posicionamento de Paulo Freire, e no que a educação de jovens e adultos exige uma postura de professor. E me trouxe indagações que eu ainda não amadurecivo completo no processo de acomodação. No contexto da turma de educação de jovens e adultos, a turma indígena é a composta por um indivíduo de diversas idades. O nível foi o desejo de adquirir conhecimento e alcançar novas perspectivas. Eu tive relatos de alunos se abrindo em relação ao processo de vida, como chegaram a Camaçaria e outros que vieram de outros estados, e a necessidade de se permanecer, de se atualizar em relação ao mercado de trabalho, sendo que eles não têm e não possuem o ensino fundamental completo. E às vezes, mesmo com experiência na área que eles atuam, eles sentiam muita dificuldade aqui em Camaçaria nessa questão. Então eles enxergam já, e não vai inicialmente, no ensino, no ensino como um agente transformador social, que é o que nos motiva quanto professores, também quanto profissionais. Para a composição das videoaulas, eu, durante o processo com alguém, e devido às minhas limitações financeiras, eu utilizo um único encontro, hoje, inclusive, estou usando um outro aplicativo. O encontro é interessante porque ele é acessível no sistema Linux, ou seja, eu não tenho tanta dificuldade em relação à compatibilidade com questão do Linux, uma vez a digitalizadora, onde eu uso para poder escrever na bolsa digital, sem a dificuldade de visualização de um quadro atrás, ou de um caderno, então acaba me auxiliando. As apresentações, normalmente, são montadas em PowerPoint, e a gravação, ou, normalmente, pegou uma vez esse estúdio, quando eu estou com preguiça de mexer e acelerar no trabalho, assim, para mexer nas camadas, eu recuo ao MIT, ou ao... Zoom. Passar. Uma crítica inteira, não, fazer uma vez só para fazer um adendo em relação às pedi-maulas, que a gente recebe essa cobrança da demanda das pedi-maulas, mas a nível de... uma coisa, talvez, até melhorar, seria, talvez, trazer para a disciplina de informática numífica, ou uma outra, com a possibilidade de uma opção ativa, focado nessa parte de streaming, porque, embora seja cobrada da gente, a gente teria que, ah, você teria que assumir um PT muito alto de data, quando se trata com a construção de videoaulas. A experiência de observação em regência digitática e matemática na turma do vídeo na Escola Presidente Maria de Carvalho, proporcionou uma convenção profunda, quando digo profunda, não encerrada, mas que nos leva, realmente, a um processo de reflexão das complexidades da educação de adultos e da aplicação das ideias de controle. A turma diversificada e os desafios da docência reforçaram a necessidade de flexibilidade, empatia e abordagens personalizadas com resolução de problemas, e no caso deles, o que foi muito mais interessante, que também é sugestão do MEC, também do NCC, não só a resolução, mas a possibilidade de confeccionar esses problemas juntos à turma, visando o perfil da inserção social na medida que estão inseridos adentro, o perfil da comunidade. A vivência dessas experiências ressaltou a importância de uma educação que promova a participação ativa dos alunos na construção do conhecimento, como preconizado pelas palavras de Paulo Freire. Com as considerações finais, gostaria de agradecer a oportunidade de realizar o estádio em matemática de educação de Oceano dos Leijos, na Escola Rosmaria de Carvalho, na noite, sob a orientação dos professores Maria Raidal e Alexandre Ponteira Loco. A experiência foi enriquecedora, pois me permitiu entender, adentrar ao universo desafiador da educação de adultos, explorando as particularidades desse grupo. E aqui, nessa parte de agradecimento, não posso deixar de reforçar isso à figura da professora Raidal, de toda a experiência que ela faz em relação à questão da ética, matemática, educação de jovens e adultos, e todo o lado de uma temática que envolve esse ensino, atrelada de um prazer muito imenso e um amor pela educação, que é o que nos motiva, acredito que é o que nos mantém vivo nessa caminhada e nessa opção de carreira. E assim, eu agradeço e encerro a minha apresentação. Obrigado. 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 Obrigado.